Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Curiosidades da TV aqui no Observatório da TV, seu canal no YouTube. Como todas as quartas-feiras e como todas as quartas e também quintas, sextas, segundas, terças, eu peço a você que se não tiver se inscrito ainda no nosso canal, que se inscreva, tá bom? Ative as notificações para você ficar por dentro assim que nós publicamos aqui, trazemos os vídeos novos para você, você já é avisado, certo? E para o momento em que você quiser nos ouvir no podcast, procure na plataforma digital de áudio da sua preferência pelo grupo Observatório que estamos lá. Curiosidades da TV nesta semana fala sobre uma fase da TV Record que muita gente às vezes não se lembra mais ou não tem conhecimento que é a fase em que a TV Record teve metade do seu capital, né? Metade da emissora tinha como proprietário Silvio Santos. Pois é, hoje muita gente se surpreende quando descobre isso, né? Primeiro porque isso não é muito falado, né? Nós conhecemos Silvio Santos como dono do Baú da Felicidade, dono da Jequiti, dono do SBT, né? E essa fase em que ele foi dono da Record, que durou aí quase 20 anos, né? É uma fase que está ficando para trás na história, porque já faz mais de 30 anos que esses mais de 20 anos terminaram, vejam só, né? Silvio Santos adquiriu na década de 70 metade da TV Record, mas depois que ele já era dono de metade da TV Record, havia algum tempo, né? É que isso se tornou público para o próprio outro sócio e fundador da TV Record, Paulo Machado de Carvalho, né? Em 1976, quando terminou um contrato que o prendia a TV Globo para apresentar o seu programa dominical e o impedia de ser proprietário de emissoras de televisão, foi que Silvio Santos pôde tornar pública a sua propriedade sobre metade dessa emissora, Canal 7, aqui de São Paulo, né? A essa altura, ele já havia tentado comprar a TV Excélsior, já havia tentado uma concessão que foi transferida, né? Foi dada pelo governo federal para o Jornal do Brasil e também estava em vias já de conseguir o seu próprio canal de TV, que estreou naquele mesmo ano de 1976, aqui nas Curiosidades da TV existe um vídeo só sobre isso, a TVS, Canal 11 do Rio de Janeiro. Mas, com o fim do vínculo com a TV Globo, que o impedia de se dizer dono de qualquer emissora, e de ser, né? Dono de qualquer emissora, embora ele tenha infringido essa cláusula, essa determinação, Silvio Santos, em 1976, após uma contemporização feita entre ele e Paulo Machado de Carvalho, pelo então ministro das Comunicações, Euclides Quandt de Oliveira, ele então foi aceito, digamos assim, como proprietário de metade da TV Record. Essa relação entre os dois empresários, entre as duas partes, durou até 1989, quando tanto a família Machado de Carvalho quanto Silvio Santos venderam as suas respectivas metades da emissora para o bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Na época, o valor da compra girou em torno de 45 milhões de dólares para uma emissora que faturava 2, 3 milhões de dólares por mês, né? Mesmo não estando nos seus melhores dias em relação à audiência, né? Por quê? Depois de uma fase gloriosa, na década de 60 e começo dos anos 70, a TV Record enfrentou muitos problemas, né? Enfrentou muitos incêndios que prejudicaram a sua estrutura de produção, o seu poder de fogo, com o perdão da expressão, já que eu acabei de falar em incêndios, né? Diante da concorrência com outras emissoras. A TV Tupi, a TV Globo, que se expandia, né? E na ocasião não tinha nem 10 anos desde a sua fundação no Rio de Janeiro em 65. A TV Bandeirantes, que já funcionava desde 1967, né? Então, a TV Record enfrentou muitas dificuldades financeiras que impactaram o resultado da sua programação, o que ela poderia oferecer ao público na segunda metade dos anos 70 e em boa parte dos anos 80. Então, a emissora recorria, basicamente, a programas religiosos em horários vendidos, né? Também há filmes, nem sempre muito novos, ou se novos, nem sempre dos de melhor qualidade, os chamados filmes B, né? Filmes de animais assassinos extraordinários, aranhas, tarântulas, essas coisas, né? Séries antigas, especialmente as cartazes de sessão Bang Bang, como Gunsmoke, né? Smith Jones e coisas assim, né? Chapa Hollow, séries de faroeste de um modo geral, e também séries de detetive, né? Como Barnaby Jones e Afins. Essa programação era completada por muitos desenhos animados, entre eles os indefectíveis, Pica-Pau, a princesa e o cavaleiro, o pirata do espaço, coisas assim, Shadow Boy, né? Desenhos, às vezes, orientais, às vezes, americanos, mais antigos, não é? E também com jornalísticos, o famoso Jornal da Tosse, Record em Notícias, né? Mas, para os anos 80, o Jornal da Noite, que se converteria em Jornal da Record, chegou a ser apresentado por Silvia Popovic, Paulo Marcum, Carlos Nascimento, né? Nessa fase, onde Carlos Nascimento também teve uma passagem pela TV Cultura, além do desafio ao galo, com José Valto Eixoto e equipe de programas esportivos, especialmente com a contratação de Silvio Luiz, que marcou os anos 80 na emissora, né? E a Record, que teve também uma fase de sucursal no Rio de Janeiro, a Record Rio, em meados da década de 80, 82 a 87, mais ou menos, né? Com programas locais e também retransmitindo atrações produzidas aqui em São Paulo, teve uma fase de transição na qual a sua posição de propriedade de Silvio Santos se fez mais presente. Foi quando ela exibia programas que eram de responsabilidade dos estúdios Silvio Santos, herdados da TV Tupi, e que no Rio de Janeiro eram cartazes da TV S, antes da entrada no ar do que se considera o SBT, em 81. Eu estou falando do Almoço com as Estrelas, do Reapertura, no Acir Franco Show e outras atrações como essas, né? Além do programa Raul Gil. Depois, na década de 80, com ou sem Record Rio, a Record, ela funcionava num intercâmbio constante de atrações com o SBT, especialmente dessas séries e desses filmes, né? E uma das sessões de filmes clássicas dessa fase da Record de Silvio Santos e Machado de Carvalho é a Sala Especial, com um cinema brasileiro bastante picante para a época, mas nem tão picante assim se a gente olhar com os olhos de hoje, né? Que exibia as famosas pornochanchadas, que no máximo tinham ali moças nuas ou parcialmente nuas, mas que diante de uma grande censura e das liberdades da época, que eram muito poucas para esse conteúdo, em relação ao que nós temos hoje, né? Na internet, era uma sessão que fazia a alegria dos adolescentes, dos marmanjos, enfim, como que, né? A Sala Especial. A TV Record, esse canal do Rio, Canal 9, ele chegou a exibir novelas mexicanas dubladas pelo próprio SBT e que já haviam sido exibidas duas ou três vezes no SBT. Exemplos disso são as novelas Cristina Bazan, que é porto-riquenha, Os Ricos Também Choram, que inaugurou esse filão na nossa televisão mexicana, e outra mexicana, uma das versões de O Direito de Nascer, né? Ao longo dos anos 80, essas novelas também foram apresentadas. No Rio, para os telespectadores do Canal 9, nunca junto com o 11, no caso, que era o SBT, né? Além disso, a Record aqui em São Paulo, na década de 80, investiu em programas como São Paulo à Tarde, A Mulher Dá o Recado, e A Moda da Casa, um culinário, que era apresentado por Etty Fraser, além do Comer Bem, com Silvio Lancelotti, né? E Silvio Luiz, a contratação que deu um gás ao Departamento de Esportes da emissora, na década de 80, apresentava, né? Chegou a apresentar por algum tempo, um programa que recebia algumas críticas, mas que atingiu a sua parcela de público, que era o Clube dos Esportistas, né? A emissora tinha uma programação que perdia em apelo de novidades e coisas assim para as emissoras concorrentes, mas, ao mesmo tempo, teve fases de um ibope muito bom, que chegou a ameaçar o ibope do próprio SBT, ironicamente, né? Duas emissoras do mesmo dono, na prática, né? Mas não no papel, porque Silvio Santos usou de uma artimanha, né? E registrou a sua participação na TV Record ao longo dos anos em nomes de outras pessoas, amigos, parceiros comerciais ou parentes, como seu punhado, por exemplo, Mário Albino Vieira, durante algum tempo. E, nos últimos anos, Silvio Santos foi representado, no que dizia respeito à Record, por Guilherme Stoliar. Essa é uma fase da Record que participava dos interesses do SBT e também havia a figura da rede de emissoras independentes, a REI transmitindo todas essas atrações e também o programa Silvio Santos para diversos locais, especialmente no interior, né? Emissoras pequenas, independentes de fato, que juntavam a sua programação ali com o conteúdo local e outros vindos até de mais de uma rede matriz, né? Para se sustentarem. Esse é um modelo que hoje nós não vemos tanto quanto essa iniciativa da REI, que atravessou as décadas de 70 e 80 e era uma forma de tentar impedir o poderio da TV Globo e das próprias emissoras associadas, que acabou não dando certo por vários fatores, né? Especialmente, como nas associadas, os interesses variados de proprietários e de diretores dessas emissoras pelo Brasil afora. Mas Silvio Santos se valeu da Record, não só para ter um canal a mais para exibir o seu programa Silvio Santos, mas também como um negócio a mais no qual ele investiu um dinheiro e procurou ter o seu retorno e expandir também o seu know-how de operação de TV como proprietário, como responsável e não apenas como aquele empresário já de bastante sucesso, apresentador idem, que buscava na televisão um horário pago para vender os seus produtos do Baú da Felicidade e faturar comercialmente com isso, né? Depois que foi adquirida por Edir Macedo, a TV Record começou a procurar ampliar a sua audiência, a sua penetração no mercado, mantendo-se comercial e não religiosa, como chegou-se a suspeitar, a desconfiar, não é? Porque, afinal de contas, na época, ele já era, Edir Macedo, ligado à Igreja Universal, não é? E usou, desde o princípio, também a Igreja em conteúdos exibidos na programação, mas especialmente de madrugada, né? A TV Record procurou oferecer ao público opções, da melhor maneira possível, muitos períodos com pouco orçamento, né? Mas com valores artísticos interessantes, mesmo que nos filmes e séries antigos, já em reprise, né? Que muitos consideravam de classe inferior, até criticavam muito pela qualidade que lhes faltasse, supostamente. Mas a TV Record representou uma opção e, por isso mesmo, ao longo desse período mais difícil da sua trajetória, chegou a segundo, terceiro lugar de audiência com bastante frequência e conseguiu se sustentar. Até quando não foi mais interessante para nenhuma das partes e ela foi, então, vendida a Edir Macedo, que inaugurou uma fase de transição para o projeto de enfrentar, de peito aberto à TV Globo como ocorreu a partir do final dos anos 90 e década de 2000, né? Os anos 90 para a TV Record, já sem Silvio Santos na administração ou já sem Silvio Santos como dono, são uma época de reestruturação e de reidentificação com um novo público que já não veria mais na Record essa dos tempos de Silvio e nem aquela Record dos tempos, dos festivais e da família Trapo que havia ficado num passado de glórias que se procurava reencontrar, embora em outras bases. Na próxima semana, Curiosidades da TV resgata mais uma passagem curiosa da história da TV para você. Um grande abraço, muito obrigado e até lá.